Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem buscar a tag, hein? Junta aqui À esquerda, à esquerda, à esquerda Vamo aqui, ó Tô velho Tê, da, da ilha Tô mais forte Eu fiz erros Eu bordo O que é isso? So cold I shake I wait till you Look straight ahead This time It's been too long I slap something down All lives are riding Just when you take You alone And everyone is on their own Somebody less Just when you take You alone Just when you take You alone Oh meu Deus do céu Sob e morro, liga da puta Já matei Mano Mano, tem um cara lá dentro do Sob e morro Sob e morro Ele tá esportando a gente Por lá, hein? Olha o cara aqui dentro da casa Vou trocar minha arma Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai E aí ou caiu correu ou tá no meio Eu não sei se ele sabe aquele cara que papava A gente tá por lá pra fazer É então é isso mesmo que eu tô falando Ah, ele vai ter que vir. Ah, eu não vou aqui. Eu estou de boa. Olha o drapezinho que abre para nós. Vamos. 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 Vamos para caralho. Vamos por cima. Por que por cima? É, mano, por baixo aqui está chão, velho, tomativo, velho. Na 45, mohava. Então vai super cima que eu vou por baixo. E vai que eu tenho coisa. Eu cato eles nas costas. Vindo na reta de vocês. Já era. Já era? Já era. Já era. Eu acho que vai ser no helicóptero aqui já já. Então. Já espota ele para o... Não, já estou na... Espera. Vai que a dala. Vou ficar aqui em cima. Vocês vão lá depois que vocês me drofam a drenagem. Não, não. Não, não. Espera aí que eu vou dar uma observada aí. Defear aí me drofar pra o outro lá. E aí E aí E aí Tá difícil de botar cara O que é isso? E aí 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 O cara literalmente brotou do chão. Sério. Essa garrota podia ser de ônibus também. Barro ali, ó. Desculpa. O que que deu pra cá? Caso... Qual o próximo drop? Pra quê? Munição de arma especial. Ué. Seja lá. Tem aí? Tem. Munição de arma especial. Vai descer ou vai ficar em 200? Gostei pra quê? O Danicopter não dropa esse fresco E essa arma aí, a tua 917? É Olha lá, olha o Helly, olha o Helly Nossa, botou ali na frente, olha Onde a gente tá indo, onde a gente tá indo, para aí, para aí, para aí Caralho, o Sakura é muito louco, tio Tem mais, tem mais, ele não vai estar sozinho não Já tá só, já tem tiro lá de cima Ah, mano, tá brincando que eu vou travar bem aqui Olha, você acredita que eu tô travado aqui no bagulho? Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Entra aí, velho, não tem um só Eu tô gravando aqui atrás das minhas coisas, que eu peguei lá Tá correndo, vai que usa Espera nós, pô, não vai sozinho não Já trabalha pra levantar Eu tô com armamento pesado, caralho Eu tô com armamento pesado, caralho E aí, eu tô com armamento pesado, caralho Eu tô gravando aqui, velho, deixa eu ficar Tudo bem? Não é só fumaça Quando o mundo parar de ser mal Stop! He's coming! Essa fumaça é sua? Não, não Tá bom, relaxa Será que esses caras vão encostar no drop? Olha, tem uma esquerda aqui Quer pegar a porra esquerda e catar esse ladinho? Pera aí, eu tô indo aqui na montanha Tô, eu tô indo aqui também Catar por trás Caralho, o Pipoco tá comendo De bom que não chega a catar esse ladinho Não encosta muito não Tem que ter certo de longe Olha lá, ele tá lá na montanha Relaxa que eu vou devagarzinho Vou dar escoço dele não, viado? Um derrubei Olha, o Sakura pode, velho! Derrubei dois Derrubei os dois, mano Agora é só matar Só o Sakura executar Não, de colete três, mano Só o Sakura executar lá em cima Olha lá Desceu, desceu, desceu Boa, garoto! Boa! Não foi ele que matou não, velho! Boa, garoto! Agora foi! Tem outro aqui, ó! Tem outro, tem outro, se liga! Quem soltou fumaça? Tem outro aqui, ó Tem outro aqui, ó, garoto! Tem outro aqui, ó Achou? Não, tinha umas perninhas aí Acho que ele voou, mano Jogou fumaça e voou. Aqui, na minha frente, aqui no 30. Espera aí. Deixa nós agrupar aí. Aí nessas casinhas aí. Tô louco, não caiu, velho. Dois elétricos, não foi? Dois elétricos, não foi? Tão de volta, não foi? Tão de volta, não foi? Tão de volta, o seu avião vai chegar em 1 minuto. Vamos curar ele, vem. O Sakura não dá não, ele joga sozinho. O cara tá lixado, mano. Me derrubou aqui, mano. Tá lixadão, cara. Tá lixadão. Vem aqui que o Sukumba tá me levantando aqui. Vem dar um cover aqui. Pegado. Tem mais um dele. Tão de volta, não foi? Tão de volta. Tão de volta. Tão de volta. Tão de volta. pra mim, só os 6-2 agora. Não tem, pai, é o último aceito, é. Olha lá, já tem um. Tá aqui no morro. Vê essa cor, ele tá aqui no morro, mano. Sucumba. Nossa, é, Sucumba é aqui. Olha lá, pulou, acabou de pular na tua cara. Olha o cara atirando nele de... Boa, boa, tem um na tua esquerda, o... O vizinho. Sucumba na esquerda, então, cara. Tem dois descendo ainda, atrás de C, aí, ó. O aero caiu na frente de Sucumba. Caiu em cima da torre, o... Ô, vizinho, o cara caiu em cima da torre. Aí, ó, esse aí. Vai slipar, deixa ele. Deixa ele, deixa ele que ele vai slipar. Aí, ó, caiu de aero na tuas costas, ó. Boa, Sucumba, boa. Já era, seu bode. Já era, molecada. Isso é o bode, não. Nossa, meu mouse impede de ter uns três metros. Tá quase caindo aqui no meu colo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.